Música Aqui no primeiro fórum Healthcare Business eu converso agora com Jairo Martins, superintendente da Fundação Nacional de Qualidade. O tema debatido hoje é como inovar frente a pouca verba disponibilizada pelo governo nas instituições públicas de saúde. Jairo, como é que você enxerga essa perspectiva de inovação frente a pouca verba disponibilizada? O que é possível fazer? Olha, a primeira questão com relação a isso, eu coloco a pergunta, a verba é pouca ou não é? Ela é bem gerenciada ou não é? Então, para eu poder afirmar que a verba é pouca, eu primeiro precisaria ter um perfil muito claro desses custos, olhar como essa verba é direcionada, as priorizações e a partir daí se os processos realmente são enxutos. A qualidade da gestão é um grande tema da Fundação Nacional da Qualidade. Então, eu sei que na saúde, eu sei que em primeiro lugar vem a segurança, depois vem a qualidade. Eu acho que a segurança, tem havido muitas iniciativas de melhorar a segurança. Então, hoje eu acho que o foco pode ser qualidade. E qualidade é processos. Você tem um processo, já que cada processo é transformar recurso em valor para a sociedade.